Flávio, um ponto que eu achei muito massa de destaque dentro do documento aqui, tem dois pontos ainda que eu acho que a gente tem que falar, mas um ponto que me chamou muito atenção foi que nós do 3P, do Marketplace, a gente se destacou em esporte e lazer, automotivo e cama, mesa e banho. Então realmente derruba aquela teoria de que só vende imóvel, de que só vende geladeira, de que só vende sofá na via vareja. Então tipo, nós do 3P, nós estamos aí justamente para ser forte pra caramba no que a gente consegue ser muito agressivo nesses outros segmentos. É isso? É isso. Bom, aqui no Fato Relevante foram escolhidas algumas categorias e tiveram outras, muitas outras de cauda, como a gente denomina. A cauda é muito relativa, depende do teu business. Para a gente, o que não for telefonia, linha branca, TV, o que a via vareja, o que a casasbaia.frio e esta.com são muito reconhecidos, a gente acaba chamando de cauda mesmo. Então teve muita categoria no meio aqui, que tiveram crescimentos iguais, isso até maiores, mas a gente acabou escolhendo alguns. E é exatamente esse ponto que você falou. O 3P está aqui para mostrar que a gente é o destino para buscar qualquer tipo de produto, usando as nossas condições de pagamento e, enfim, tudo que a gente tem de fortaleza. É disso para cima. Isso sim, essa régua, ela vai continuar subindo, porque o grande desafio é a gente ter mais SKU, mais categorias novas, para trazer mais consumidor mesmo e, de fato, encontrar o que ele quiser aqui na VV. Boa. Galera, só para vocês terem uma noção, trazendo um número um pouco dessas três categorias que a gente citou, que está no documento que a VV divulgou, esporte e lazer teve um aumento de 263%, automotivo 186% e cama, mesa e banho 103%. Então são números muito fortes, mais uma vez, e isso é legal. Assim como o Flávio colocou, telefonia puxou a VV, informática, televisores, só que ali a gente está falando da TV mesmo. Então eu até brinquei com o Brunão, por exemplo, porque ele vende suporte de TV. Eu falei, cara, tem jogo para caramba lá, porque quem compra uma TV normalmente precisa de um suporte de TV. Então essas categorias, Flávio, vocês também sentiram isso? Essas categorias, vamos falar assim, que estão na beira ali, entre o que a via domina como o P e o que está na voltinha ali, permeando. Realmente tem um boom ali, a gente sente uma venda casada, a pessoa comprando um mais o outro. Sim, não necessariamente no mesmo carrinho, ali na mesma compra, mas as categorias core da via, o 3P também é forte. Acho que a variedade de produto acaba fazendo também o consumidor consumir o 3P das grandes categorias, mas o que é não é acessório, mas o que é uma compra complementar também acaba indo muito bem. Então, acaba puxando e é um exercício que a gente cada vez tem mais para fazer para entender não só o que é complementar, o que é óbvio, mas também o comportamento do consumidor que às vezes não só no complementar, mas de sinergia entre categorias que acabam acontecendo uma rampada muito legal. Então, a gente fala, tem o tradicional de se o consumidor compra uma fralda, ele vai comprar um lencinho de bebê, compra a TV, compra o suporte, mas existe também uma correlação às vezes de outras categorias que a gente acaba encontrando pela procura, pela visita, pelo histórico e que a gente acaba também colocando movimentos que às vezes parecem não estar tão claros, mas que a gente vê pelos algoritmos que tem essa, uma coisa vai puxando a outra, então faz sentido o que você está comentando aí também. Boa, legal. É, até falando, como você falou, tem Stellars que vendem muito até o que vocês são bons, é o exemplo da madeza, como vendendo de forma muito agressiva e imóveis, coisa que vocês também são referência dentro desse cenário, a gente tem a hiper varejo puxando automotivo, suprindo um lado ali, então tem caras muito agressivas e tem buraco para a gente, tem muito espaço para a gente ganhar ali, tem muito espaço para a gente chegar de forma forte. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri